Aí, pega a referência, mas não copia o tema não, filha da puta É o T-Dark, porra, pisão piranha Hoje bandido passa a peça Na tua tereca Hoje bandido passa a peça Na tua tereca Geme, 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 geme Toma, toma, na tua tereca Geme, toma, toma, na tua tereca Geme, toma, 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 toma A tua tereca Geme, toma, 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 toma A tua tereca Passou das meia-noite, a madruga é sinistra Filha chora e a mãe não escuta Só quem escuta mesmo é o zizinho gemido no beco da filha da puta Sequência de block, 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 block Quero que você me coma até gozasse Block o barulho da mão espalmando na botela Sequência de block, block o barulho da mão espalmando na botela Sequência de block, 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 Mark Problema, block, 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 block white ho barulho da mão espalmando na botela Geme, geme, geme,変, geme, zero hoje bandido passa pressa Na tua tchera, o bandido passa a pressa Na tua tchera, o bandido passa a pressa Na tua tchera, o bandido passa a pressa Eu botando ela gemendo Eu quero que você me coma até gozar Eu pedi do que eu tacar dentro Eu botando ela gemendo Eu pedi do que eu tacar dentro Eu te mando, eu te mando, eu te mando Eu te mando, eu te mando, eu te mando Na tua tchera, eu te mando, eu te mando Obrigado.